Aplausos 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 Amém. 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 Porque dentro desta sala E encontramos o valor E o verdadeiro amor Pelo nosso carnaval Estamos aqui Para manter a tradição E os boicares do festejo Quanto enviar o beijo das mulheres O chupinar Quando a anos lhe embalava O seu ouvido cantava rimas de outros carnavais com a mesma melodia que em criança eu ouvia da garganta dos meus pais hoje o meu sorriso brilha por já ver a minha filha a cantar junto de mim mudam-se as gerações mas as nossas tradições nunca vão chegar ao fim estamos aqui porque é dentro desta sala encontramos o calor e o verdadeiro amor pelo nosso carnaval estamos aqui para garantir a tradição e aproveitar este festejo mas o primeiro beijo as mulheres do lugar mesmo sendo tão pequena vejo com um enorme pino o estado em que está a terra o mundo a andar para trás tanta pobreza de paz tanta abundância de guerra para tudo se melhorar bastava apenas se juntar o chefe de cada país para que eles se unissem de maus dadas construíssem um futuro o mais feliz estamos aqui estamos aqui porque é dentro de esta sala e encontramos o calor de um verdadeiro amor pelo nosso carnaval estamos aqui para garantir a tradição e a rua vai ter as duas leis nos vamos ganhar o beijo as mulheres do jucal antes de vir o enredo não é tarde nem é cedo para se cantar a terceira embora tão pequenina outra hora foi heroína ao defender a bandeira foi berço do liberalismo de angra do heroísmo à praia de santa cruz terceira amo-te tanto e por tudo e seu canto viva a ilha de jesus estamos aqui porque é dentro deste salão e encontramos o calor de um verdadeiro amor pelo nosso carnaval estamos aqui para garantir a tradição e a rua vai dar as duas leis no barco e o genial vai dar as duas leis no local nós não somos nada complicadas é o nosso assunto em questão quatro mulheres meias desveiradas vão andar brigadas pelo São João as marchas vão todas ao sorteio para saber quando vão atuar mas o caso começa a ficar feio e algumas a meio não querem desfilar como os altos veio sai com o chique e quem não veio fica mesmo assim vamos a chamar todas as novin e altas vão brigar para o dia a seguir e aí a gente as festas a já no próximo mês e temos pela frente uma grande confusão olha cá e esta é a primeira e a última vez que eu aceitei fazer parte de uma comissão aquelas eu ouvi comentar que vocês vão numa marcha de São João eu se me visse numa marcha o mundo deve estar perto de acabar é uma grande mentira então nunca fui nem estou para ir o ano passado e fui convidada aqui na marcha da Maria Augusta mas e disse a ela quem quisesse ter que fizesse uma marcha à sua custa pachurra e então agora está de maneira que até mete um acerto a aflução em marchas de São Miguel tinha que ser foi alto da graciosa até da madeira qualquer dia temos nas festas da terceira em marchas da Rússia ou do Afeganistão aquela comorça se eu adivinhasse na ter muitas marchas de fora eu organizava uma marcha de repente mas então era para desfilhar numa hora em que a rua da Sete tivesse bem cheia de gente mas ou menos só Miguel e vão saber minha prima morou lá na povoação eu vou-me a telefonar e ela vai-me dizer se vem alguma marcha de lá ou não que eu toque da manhã e este florista de paz gostou? bom dia Micheline a Isabel Olá, rica prima Tu, porque me estás a se tornar Tu não me digas que estás aqui de São Miguel Cá há nada em São Miguel Há quem, eu precisava de saber De uma forma assim meia sorrateira Será que este ano é em São Miguel? Vocês estão a fazer alguma marcha para virem aqui à terceira? Oh, segundo disse o Albão O marido é encarnação Aqui não há marcha nenhuma este ano Para ir às festas de São João Ah, sagrada, mas tu porque é que és sabão? Tu não me digas que vais fazer uma marcha de São João também Querei nem pensar A minha vida dá um bastão de marchar Qual marchas de São João? Olha, Michelina, adeus, um beijinho para ti E já sabes, quando quiseres vir aqui Tens a minha casa à tua disposição Nunca vi coisa dessa maneira Aquela gente em Ilha Terceira Passa a vida em diversão Eles querem festa, comer e beber E eu, e lá com tanta massa malandeta para fazer Nisso que é malandro, cá marcha de São João O que é malandro, cá marcha de São João Como estamos quase no dia E para que a coisa saia de forma acertada A gente vai ensaiar uma coreografia que não seja muito complicada Vamos embora pequenas São João, São João, São João Dá cá um beijinho Eu não acredito no que estou a ver Ah, mulher, mas porquê é tanta demoração? Ou uma interessa Tu vais mesmo numa marcha de São João? Ah, que ali depois, porquê é que tu estás tanta demoreada? Tu és uma falsa E é trevida Tu disseste-me que não fazias nada Olha, pois disse E tu achas que eu sou obrigada a contar-te a minha vida? Não Ah, bem parecida Não és obrigada a contar Nem isso é problema meu Mas tu vais a ensaiar para o outro lugar Porque quem ensaia aqui nesta rua Sou eu Tu sempre foste muito confiada E sai daqui Que é preciso desta rua desentupuída Mas tu também disseste que não fazias nada E tu achas que eu sou obrigada a contar-te a minha vida? Vamos ensaiar Chega aí, rapaz Chega Olha vocês, isto não tem nada que saber É dançar e me dar pressão Outra Olha que eu mesmo a ver não posso crer Oh, falsa Tu afinal vais numa marcha de São João Olha, vou E já tenho a fazenda Os sapatos, os chapéus Tudo em que me dá A minha marcha é que vá mais bem vestida Mas tu também disseste que não fazias nada Oh, sou boca dos colotes Achas que sou obrigada a contar-te a minha vida? Vamos embora, petexanas Todas de Monroi numa fieira Cantando e dançando com muita atenção Que é para a gente mostrar os raptores da terceira Como é que se faz numa marcha de São João Vamos embora, lindas Aqui, pesadas Ah, Miquelina, Miquelina, Miquelina Olha a minha prima Tu sempre fostes com um impostor a muito confiar Mas olha que eu não vou a pincer de seres tão fingidos Oh, minha linda, mas tu porquê estás assim tão enervante? Ah, Maria Pois tu disseste-me de São Miguel de lá vinha canasta E afinal já tinhas uma marcha sua atrevida Ah, bicho rubinho Eu até sou tua prima bem chegada Mas lá Eu não sou obrigada a contar-te a minha vida Pois não Ora lá Ofrecito a minha caça para quando vieres cá Mas já ficas a saber que para ti a minha porta está fechada Ah, e eu a pensar que ias gostar de me ver Olha lá, sua cara de chaparro Eu não preciso da tua casa para nada Sabes, eles der perócia de ponta à gente E nos billetes um grande escudo Olha só Para a gente vir de barco ou de avião E ainda arranjar um hotel para a gente ficar E esta rua para a gente ensaiar a nossa marcha de São João Se que ela é? Aqui Aqui Olha, minha amiga, nem pinças A minha marcha é a quinceia nesta rua Ah, cabeça tartaruga Relaxa a pipoca que esta rua não é tua Oh, cabeça de cebola descascada e a rua também não é tua Olha lá, desenri-se vocês para aí que a gente não sai daqui para fora Olhe vocês, a precisinha da festa já vem aí Anda para cá Quem é que ensai aqui nesta rua? Precisamos saber isso e é agora Olha lá, nesta rua ensai a marcha da Isabel Ah, não, 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 não Tudo se és de cara à minha Não, senhora Quem ensai aqui nesta rua é a marcha de São João A marcha oficial é quem sai aqui e as outras vão ensaiar profanado Certo Gente mais irrecedente, eu nunca vi Ah, vocês, isto dava um balinho de carnaval Ah, vamos Vamos nos reunir bem agora Olha que parece mentira E a gente não sai daqui para fora Olhe lá E daqui ninguém me tira Ah, vocês, vamos ensaiar, é, ah, por amor de Deus Estás aqui, estás sem meia dúzia de dentes. Oh, Carmina, Carmina, se tu continuas a temer, a gente faz chatear. Tu, por amor de Deus, tu não me atentes. Mas quem é que te mandou ensaiar? O Roy Damien. Foi eu, eu que estou aqui. E já tenho os bofos bem cuidados. Mas não tinhas nada que mandaste. E vocês tinham era que esperar. Mas os São Miguel sempre foram muito, muito adiantados. Olha lá, tu porquê que estás empenhada assim para mim? Arregaçada dessa fecineira. Oh, sagrado, e se toda a vida foi assim entre São Miguel e a Terceira? Quando vocês começam a pensar em como fizeram os vossos ideais, a gente já estamos a acabar. O molho de vocês é pensar demais. Queremos! Linha pra já chegar! ... Show de vós! Para o dia a seguir, para o dia a seguir. Os bananas repararam que a carrinha que enfeitaram não tinha caixa de voos sediados nem motor. Olha, e as excursões para as marchas não parem de chegar. Já chegou sete de São Miguel, duas de Feial, cinco da Graciosa e seis da Madeira. E segundo eu ouvi comentar, também ia chegar uma de Lisboa e duas de Passos de Ferreira. Isto vai ser coisa para a gente se inquietar, isso está aí, Jena, próxima terça-feira. Não vi a roupa das outras ainda, mas tenho a certeza que isto é a fazenda mais linda que vai desfilhar nas festas de São João. São João, São João, São João da... Olha que parece mentira, com tanta loja cá para aí, tinhas de lá que viria esta aqui, mas eu vou para outra loja então. Mas tem ali fazenda quanto a queira. O teu azar é que eu sou muito inteligente. Mas me despertam. E comprei a peça da fazenda inteira, para ninguém levar vestidos igual a Jajim. Ah, pequena, a minha fazenda foi da Granolândia. E a minha veio da Tailândia. E os meus sapatos vieram da Terra Santa, de Israel. Ai, tanta mentira, mezerqueórdia. Ai, deixa-me ver se o arroz do que é uma fazenda. Ai, que tal castigo. Mas porque é que eu não trouxe comigo a fazenda e os sapatos de São Miguel? Aquela, mas tu também vieste aqui Pará. Só voltava cá em São Luís. É verdade. Olha que vocês estão mesmo para me inquietar. Isto deve ser praga, com certeza. E vocês são as invejausas, por isso comprei a peça da fazenda inteira, a coisa de linda. Os nossos vestidos são todos cheios de roça. Ah, meninas. Ah, netas, e os nossos sapatos levam cravos na pequera. Ai, vocês já temos um arranjo de ouro de toio, se já é feito para levar na cabeça assim aqui atrás. E a gente leva no lado esquerdo do peito a cabeça de um toiro, brodado à lilás. E a gente, a gente leva no lado direito o espelho do nanás. Ah, porque eu não podes levar nem que seja a estufa inteira. Que eu vou mandar para Angra, para o coralilhas. Tenho lá longe as quantas queis. Eu vou nos trazer para a minha fazenda a que estranha. Oh, minha noça, isso, mame, não é gente que preste. Mas elas, elas não brincam comigo então. Agora. Tu é a Maria do Nordeste, a Sagrada, daqui é a inclina da povoação. Eu precisava de um grão de favor. Tu podes-me ir à loja do seu Salvador, esta que fica aí na esquina da rua de Pavão. E compras-me 90 metros de fazenda da mais linda que lhe tiver. Que é para fazer um vestido para cada mulher que vai na minha mocha de São João. E já agora, encomenda-me 30 postos de sapatos cor-de-rosa. Que tem uma queda bem jeitosa. Mas, de modo, há que nenhuma sustenta. Oh, já agora, veçam-lhe tem veneno para matar-me xerqueiras. E compras-me quatro ou cinco carteiras do mais forte que as de velha venda. Como já me tem um ai, o povo não sim. Que liga em o leio, liga mesmo assim. Vamos desfilar todas as dugris. Já nunca vão ligar cada um dia a seguir. Este sultão vai ser bem recerto. E eu não tenho tempo nem desfecer. O pior é que todas as marchas querem desvelhar-a na noite de São João. Só se o desfile começasse no dia 23 ao meio-dia. E mesmo assim até posso apostar que ao meio-dia do outro dia ainda havia marchas no alto das covas para desvelhar. Olha, já passa da hora que se me afou. E até aqui ainda não chegou ninguém para fazer o sultão. Ah, Paulinha, Paulinha, vê lá-se a marcha da minha cunhada Maria que toca desvelhar em primeiro dia. Pode ser daquelas que vão a Ema. Olha, eu também gostava que a marcha da Aurora desvelhe à Serena Noite de São João. Mas como é que eu vou fazer agora? A ver se eu encontro aqui o nome dela mais à mão. Agora já é tarde, deixa isso da mão para fora, olha e já ouvi alguém a abrir o botão. Ah, que tu fazia um estranho, a maneira de eu tirar a bola. Ah, que tu fazia uma coisa que eu fiz? Ah, que tu fazia uma coisa que eu fiz? Ah, que tu fazia uma coisa que eu fiz? E cá eu venho nesta despreção. No segundo dia, nem pensaste. Ah, nunca. Também sou da mesma opinião. Ao bastante povo e à televisão, nós ficámos em casa a descansar. E se me chatearem, eu vou-me embora porque eu tenho em casa mais que fazer. E cá acho que as marchas que vêm de fora é que têm prioridade a escolher. As marchas que vêm de fora, não fosse feias ou lindas, na minha opinião, são todas bem-vindas às festas da nossa Ilha Terceira. Mas é só para virem desfilhar, porque para destinar e mandar já tem para aí quantas queiras. Olha lá a cor esquinha esgafetada. Ninguém quer vir para aqui mandar nada. Eu só falei, porque desta realidade é cedo ou visitante. Cá que dá prioridade a quem já visitar. É, gente, vamos lá, calma, para fazermos o sorteio já a seguir. Então depois do sorteio podem ficar para aí a discutir. Olha, cada uma faça a favor de dizer que marcha vem cá, representante, para ao menos eu ficar a saber com quem eu estou a dialogar. Como é sabido o povo em geral, eu represento a marcha oficial, a melhor marcha que a Ilha tem. E eu represento a marcha de Santa Bárbara com muito prazer. Mas para aquilo que eu estou a ver, isto não vai correr nada bem. E eu represento a marcha da Praia da Fetória. Mas isto se torna sempre a mesma história. E quero saber porquê que vim, eu já sabia. O meu nome é Miquelina Sarapatan e representa a marcha que vem da Ilha de São Miguel. Mas é para desfilar, é no primeiro dia. Olha lá, com vocês assim em recear o sorteio não pode seguir. Eu avisei-te que isto era para chatear e o pior ainda está para vir. Oh, vintas de periquita, tu tens que desfilar no primeiro dia. Porquê? Porque a nossa marcha é a mais bonita. Só quem é cega é que lhe vê. Vocês nem sequer sabem dançar. Calma, mas com tanto falar mal. Ah, Kela, tu estás para aí a falar, mas a marcha de vocês é uma coisa igual. E a marcha de vocês então? O que é que estão? Tens lá duas ou três esverlhadas. Que as pessoas nem palmas dão. É a marcha das desmazeladas. Ah, Kela, e vocês? Tens lá duas ou três a desfilar. Com um rodo que parece o fundo do medinho. Ainda o ano passado, vocês tiveram que chamar três membros da comissão. E os povos deveram que arrancar dois mastes de iluminação. Que era para o rabo delas poderem envergar na rua de São João. Ah, oi, 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 oi. Marque, aceit mil, mar, glória, escravina- postedi. Hum, mas oi, 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 oi. O que é que está tudo escadinhado? Vai, esquadrada. Ora bem, sem haver mais rodeio, vamos então fazer o sorteio com muita calma e respeito. E nada de complicações, muito menos de estes pessoas a ver se isto tem algum jeito. Vamos com muita calminha, cada uma vai tirar um bilhete desta caixinha para vermos o dia que lhe vai tocar. E em cada bilhete vai haver o número atrás que vem a ser, o número da ordem que vão-te espelhar. Eu, como represento a marcha oficial, não tenho bilhete nenhum para ter. Aquela, o que é que tu vais fazer aqui a funil? Tu vais só para mexer o quê? Vim ver o sorteio, tu não estás trevoar. Aquela, amassa-te e cala-te-se quê? Aquela, levanta-te-se quê? E cala-te-se. Ah, meu Deus. Agora senta-te e cala-te-se. Tu, se não tens bilhete nenhum para ter, não estás aqui a fazer nada. Olha lá, tu não te me vais mandar. Eu já sou de maior idade e vais-se não. Aquela, siga-te. Ai, estás-me e és para se afredar. Eu já estou ficando enervada. E cá nunca vi, foi de tamanha confusão. Também confesso, nunca vi. Neste andamento chega à noite São João e a gente ainda a caia para estando. Assim a gente nunca mais se despachar. Ai, curiosamente, mas é vocês a mão nessa caixa. Para ver se a gente sai daqui para fora. Oi, carinho. Aqui, minha amiga. Olha lá. Despacho-se vocês, que a hora está adiantada. Ora, mãe. A marcha de Santa Bárbara desfila no segundo dia e é a décima-sétima a entrar em ação. Ai, que benzinho. Não, não. Anda boca-tola. No segundo? Sim. Eu já sabia. Só nasceias, pessoal. Vai aceitar ou não? Agora aquela ia massa-te, minha amiga. E também na cria. Toda a vida no primeiro dia é que é noite São João. Ah, ok. Só nos faltava esta agora. Vi esta peste de São Miguel a armar-te em Proal. Olha lá. Tu ainda não te foste embora? Não fui. É, mié. Tu pega direito lá para fora. Vamos a brincar com a pombinha para falar. Ah, de quê? Já ninguém está aqui. Tu fala bem. Ei, calminha. Vamos lá acabar com essa história. E prestem vocês atenção. Parem vocês de até sanar. Boa-se. A marcha da Praia da Vitória... É no primeiro mês. ...desfila no segundo dia e é a quarta a desfilhar. Oh, oh. Olha lá. Não tens objeção nenhuma a fazer? A mim parece-me coisa rara. Olha. Só tenho uma doze a dizer. Desfila-te o caputa da casa. Ih, tens razão. Quanta queira. Ah, que dá prioridade. É quem vem-te fora. Ah, mié que linda. Que pés ao mim este pregatório. Fecha-me esta embergonhinha. Ah, mulher. Estou inquieta para te passar essa mão. Mas a patinheira fora. Vamos lá acalmar. Ei. Estás-me indo lá. Não. E a marcha de São Miguel de São Benho de Pou de esfilhar no segundo dia, em oitavo lugar. Ah! Ah! Fica-te bem feia, minha irmã. Cá. Feche-me cá. Anda lá. Anda lá. Ah, menina. Anda lá. Filho meu, segundo dia que me caiu. Ah, sagrada, arranja, entre a loja para o nosso lugar. Ah, não preste. Não solte. Então, só a marcha oficial a que fechou também não vamos desfilhar. Olha, confesso que quero lamentar o egoísmo em que vocês estão esperando. Ah, sagradas. Mas entenda-se-me são para a gente. Ai, o que será que isto anda aqui? Isso, a gente fosse desfilhar para as marchas de São João da Rebeira grande. Ah, mulher, bom. Tudo se és desfilhar? O quê? Ah, mulher, ora se queres. E ser uma grande categoria? Conta com a minha marcha, não falha nada. Eu a moço que também ia, vou-me só avisar a rapaziada. Oi, mas vocês só vão desfiar no terceiro dia. E lá para a banda das cinco da madrugada. Ouça. Ah, mulher, não faz mal, pode ser. Até podemos desfilhar que só lá nas seis. Ai, vocês não somos nada complicadas. Não acredito no que estou a ouvir e a ver. Como é que tu conseguiste convencer estas grandes avergonhadas? Ai, minha linda, tu não te faças ingênua dessa maneira. Mas já queres uma explicação. Só Miguel, só não leva duas coisas daqui da terceira. É o que não interessa e o que está bem agarrado ao chão. Ah, Michelina, Michelina, Michelina. Ah, Michelina de Jesus, vocês sempre tiveram essa mania. Mas eu estive por aqui a pensar que no primeiro, no segundo ou no terceiro dia, é na nossa ilha que a gente vai desfilhar. Concordo contigo plenamente. E tu tens santa paciência então. Mas as São Joaninhas pertencem à gente. Para São Miguel elas nunca vão. Em vez de estarmos a desfazer e a discutir desta maneira, vamos a nos unir e defender as festas da nossa Ilha Terceira. Pois acho muito bem que defendam os vossos valores, porque a Ilha Terceira é a única que tem as festas mais lindas dos Açores. E enquanto houver marchas de São João, povo que canta e salta a fogueira, as marchas de São Miguel cá estarão porque nós adoramos a Ilha Terceira. Vamos unir as nossas vontades e acabar com as discussões, porque muito acima das rivalidades estão as nossas lindas tradições. e estão as nossas lindas duas cidades, heroísmo e vitória da Terceira. Neste safado cheio de amizades... que o Nuno Bolsa e a Ilha Terceira. Neste safado cheio de amizades... O assunto agora terminou, chegou o fim desta discussão. Isto foi o que a gente arranjou e assim se beijou este lindo salão. Tudo isto foi na brincadeira, acreditei, não houve maldades, mas às vezes é desta maneira que a Ilha Terceira sabe das verdades. Começamos ao lindas com as nossas lindas. Vamos ao lindas. Música Para o dia a seguir... Vamos ao lindas. Vamos ao lindas. Vamos ao lindas. Vamos ao lindas. Bem-nos ao lindas. Vamos ao lindas. Vamos ao lindas. Partir, deixar o teu lar É sentir no peito um sonho desfeito em ondas de mar Fica o vazio, amargo e frio Que é na verdade a dor da saudade que está a chegar Quem vem a este salão De povo repleto, carrega de apeto o seu coração É esta amizade em flor Que faz a final do nosso carnaval A festa do amor Em volta de gratidão O nosso adeus final Deixamos-te o coração E um brindo ao carnaval Enquanto no mundo vivemos Sabemos de cor que o amor maior é o da mãe que temos Mas se a gente cai Logo o nosso pai Nos tende a mão Tira-nos do chão com gestos supremos Também os nossos avós Mesmo já velhinhos não poupam carinho São tudo para nós Por isso Por isso Fiquem em vigília E seja como for Deem sempre amor A vossa família Em prova de gratidão O nosso adeus final Deixamos-te o coração E um brindo ao carnaval Não esqueço Que os imigrantes Nos dias lembrados Choram desolados Em terras distantes Os morrem por lá Sem voltarem cá E quantos voltaram Mas não encontraram o que tinham antes Deixar a ilha e os pais Causam uma ferida que ao longo da vida Deixam sempre demais Lá fora Suas dores derramam Chorando a vida inteira Pela ilha terceira E aqueles que amam Na prova de gratidão O nosso adeus final Deixamos-te o coração E um vivo ao carnaval Adeus Chegamos ao fim Mas levo comigo O povo amigo Que é neste jardim Deixo do juncal Do centro social Um beijo tão doce Quase como fosse Feito de alfinim Em nome Do nosso balinho Muito obrigado Por nos terem dado O vosso carinho Agora Que se fecha o pano Só resta a saudade E em nós a vontade De voltar para o ano Em troca de gratidão O nosso adeus final Deixamos-te o coração E um vivo ao carnaval 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 O que é 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 o que Amém. 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 Muito boa noite. E chamava aqui ao palco do senhor que é aqui da Freguesia Santa Bárbara, o senhor Jalberto Tadeu. Muito obrigada por ter feito essa viagem tão grande ao Juntal, para sair do nosso barinho. É muito gratificante saber que é um percurso longo, mas valeu a pena. Não é, senhor Jalberto? Obrigada. O nosso barinho só tem a agradecer. Uma continuação do bom carnaval para todos e uma boa noite. Obrigada. Bom carnaval a todos. Boa noite e obrigada. 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 Obrigada.